Música Nesta quinta-feira, 11 de abril, os bispos do Brasil reunidos em Assembleia Geral no Santuário Nacional de Aparecida iniciaram o segundo dia de trabalhos com a celebração da Santa Missa, presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin. Em sua homilia, o Cardeal Parolin falou do amor do evangelista João, demonstrado em suas palavras descritas no evangelho e destacou a necessidade da busca da humildade. As palavras do evangelho de hoje iluminam nossa consciência sobre a obra de Deus e nosso compromisso para os próximos dias da Assembleia Geral. As primeiras palavras de João Batista têm o objetivo de libertar seus discípulos da vanglória, para nos libertar também de todos os sonhos de vanglória. A vanglória destrói a alma daquele que a cultiva, assim como a cupim roia madeira e a ferrugem corrói o ferro. São João Batista sabe que a vanglória é um defeito obstinado, que nem mesmo com sua absoluta sobriedade de vida e seus ensinamentos, consegue domá-la nos seus discípulos. A milícia da Imaculada, Associação Internacional de Direito Pontifício, estava representada na Santa Missa na pessoa do frade menor conventual Frei Diogo Luiz Fuitem, que estava entre os concelebrantes juntos ao Cardeal Parolin. O frade falou da alegria de estar presente entre os bispos e o representante do Papa Francisco. Foi um momento muito especial que a gente viveu, nesta celebração presidida pelo Cardeal Pietro Parolin, vindo de Roma e pregador do retiro, porque hoje aqui os nossos bispos, todos os bispos da CNBB, estarão participando do retiro, sendo orientados por esse secretário de Estado do Vaticano, que podemos dizer é o braço direito do Papa Francisco. E foi um momento para que cada um de nós, e bispos, e sacerdotes, e freios também, possamos, e militares também, todos nós nos sentamos envolvidos em que? Numa fé ardente, como dizia o prefácio, fé ardente, firme perseverança, e ao mesmo tempo também vitória nos combates, nas dificuldades da nossa vida, que a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, estamos aqui no santuário, realmente se proteja a todos, e nos conceda uma grande caminhada em nossa vida, e aos bispos também uma caminhada frutuosa de Assembleia Geral. A Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro propicia também momentos de fraternidade. Entre os bispos que participam da Assembleia Geral, há muitos franciscanos, assim como o Frei Diogo. Após a Santa Missa, um encontro de frades na Casa da Mãe Aparecida, Dom João Mamede, Frei Diogo e Frei Pacífico Alves, ambos frades menores conventuais, tiveram um momento de partilha e descontração. Nesta quinta-feira, segundo o dia da Assembleia Geral, os bispos do Brasil permanecem em retiro, aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. O retiro é conduzido pelo secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin. Entre as atividades do retiro, que será concluído no final da tarde desta quinta-feira, com a oração das vésperas, os bispos participaram também de uma celebração penitencial. A assessoria de comunicação da CNBB convidou as comunidades e paróquias de todo o país a promoverem momentos de oração pelos bispos reunidos na 61ª Assembleia Geral e a compartilharem nas redes sociais usando a hashtag Eu Rezo pela Assembleia dos Bispos.